Tem três anos que essas duas irmãs moram neste casarão em Ananindeua, mas não foi uma simples mudança de endereço. Elas tiveram que deixar pra trás a história de uma vida triste pra viver um novo começo em um espaço de acolhimento. Porque a mamãe batia na gente. E quando vocês vieram pra cá, foi difícil esse primeiro momento de estar longe de casa, de ter que ter uma nova vida pra vocês? Não. Aqui era melhor? É. Hoje elas estão em processo de adoção, mas antes de conhecer os futuros familiares, ganharam de presente o carinho e o aconchego de duas madrinhas. Ela convive com as outras crianças, com a equipe técnica que oferece, mas não é a mesma coisa do que ter alguém fora daquele ambiente que se lembre do aniversário dela, que se lembre de levar ela pra passear, que converse sobre assuntos da escola, que fale sobre futuro. Ela participou dos cursos do programa de apadrinhamento Conta Comigo, projeto do Tribunal de Justiça do Estado, que existe no novo formato desde 2016. O primeiro momento, o Conselho Tutelar, o MP, as varas de infância procuram inserir em família. Quando não tem possibilidade, não tem familiares disponíveis a ficar, e as crianças vêm pra essas casas, semelhante a essa, né, são varas em todo o Brasil. E aí nós recebemos com a ideia de promover o mais breve possível o retorno familiar ou a família substituta. O objetivo do programa não é fazer com que padrinhos e madrinhas assumam o papel de pai e mãe na vida dessas crianças e adolescentes. Na verdade, ele veio pra fortalecer o vínculo afetivo deles com outras pessoas, que deve facilitar, inclusive, a convivência com as novas famílias. Quando a gente conhece a criança, o vínculo vai se estabelecendo naturalmente. E aí, com o tempo, a gente já realmente sente saudade da criança, já sente aquele afeto, e esse afeto vai se fortalecendo cada vez mais. A adoção não faz parte do programa, mas isso não impede que as madrinhas sejam tão protetoras quanto uma mãe de verdade. Eu vou saber controlar meu ciúme e vou dividir isso com a família adotiva, mas eu espero, com certeza, quero muito que ela consiga uma família que a acolha, que proporcione tudo aquilo que ela merece como criança. Diga o que você sente pra sua madrinha, olhando pra ela que ela tá bem aqui, diga alguma coisa pra ela. Ela é muito importante para mim, porque ela faz muitas coisas por mim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.